Botafogo Por isso é que tu és E hás de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes Tua fibra está presente Moldando as cores Do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros Um pocho de luz Tua estrela solitária Te conduz Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1910 Você herói Em cada jogo Botafogo Por isso é que tu és E hás de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és O glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes Tua fibra está presente Moldando as cores Do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros Um pocho de luz Tua estrela solitária Te conduz A estrada dos louros Tua estrela solitária A estrada dos louros A estrada dos louros Tua estrela solitária imura